Música Tamo de volta com o Lamba Show E tá gostoso, fala a verdade, tá bom demais Com o Banda Signos Uma pergunta que não quer calar Vocês, é, 30 anos De sucesso Né, de história Qual foi o último programa de televisão Que vocês fizeram aí, fala aí Rapaz, faz tanto tempo que eu nem lembro Nunca mais E o Lamba, olha o privilégio Do Lamba Show, né Isso é um presente pra você Que é nosso telespectador No Mato Grosso inteiro, Banda Signos Arrebenta, fala em Banda Signos Mas é isso que você tá fazendo, dar na maior força Pra as bandas, né Apresentarem, mostarem o seu trabalho É, e vocês Vocês já são Figuras, assim, importantes Na nossa música, mas você Observou que aqui nesse palco Vêm bandas novas também Banda assim que não acredito Que vão pra televisão É que foi feito pra isso mesmo Pra dar oportunidades, né Pra seguir Banda Signos É, arroba Banda Signos Só isso Arroba Banda Signos Não é isso? É, eu sei porque eu sigo vocês Não sei se vocês me seguem lá aí Arroba Edilson Marcel Me segue? Porque eu sigo vocês, tá bom? Então, arroba Banda Signos Vamos de música? Depois tem... Rasqueado? Eu gosto muito E bora com o Banda Signos E aí E aí E aí E aí E aí O que tem a rosa, não deixe olhar Olho sereno da maricada O que tem a rosa, não deixe olhar Olho sereno da maricada Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Mandei recado, ente também Chamei a rosa, falsa não tem Mandei recado, ente também Chamei a rosa, falsa não tem Adeus, adeus, braço alimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, braço alimoso Delicadeza, rosto formoso O que tem a rosa, falsa não tem E hoje a festa de Santo Tom Eu vim aqui só pra brindar Com esse povo de Lepegé E também de Cuiabá E vem chegando na madrugada E o festeiro quando parar Eu perguntei o que queria E vou tomar bolo coxá 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 Pra nós e bolo descansar Ai, ui, ui Segura do vingão Maravilha Banda signos Essa é do Lá de Lepegé Domingão, né? Domingão de Lepegé Domingão, meu querido Um grande abraço pra você E todo mundo de Santo Antônio Lepegé Que nós temos audiência Sensacional lá em Santo Antônio Agora quero falar Da pessoa que me deixa assim Mais bonitinho Assim Da televisão Da minha maquiadora Quero mandar um abraço todo Especial a Gisele Queiroz Que é uma pessoa muito querida Profissional de altíssimo nível Pra acompanhar a Gisele Queiroz É Gi Gi Queiroz Estética É essa moça bonita aí Que vocês estão vendo Apareceu a Gi? Apareceu aí? Tá aparecendo? Ela tem uma... É lá do... É Gi Não, você já tá no ar Fica atento Faz aquele charme Gi Pra te encontrar É lá no bairro Jardim Imperial Você tem a sua estética lá E dá custos também E tal Então siga aí Gi Queiroz Obrigado pelo carinho Prepara mais aí O que vocês vão mandar agora? Eu vou... Lambadão? Aê, maravilha Eu vou oferecer, tá? Essa aqui vai pra Dona Domingas A nossa presidenta do Flor Ribeirinha A nossa Doutora Domingas Né? Que é Honoris Cause E todo o pessoal lá Do São Gonçalo Beira Rio Grupo Flor Ribeirinha Todos Que é o meu grupo do coração Vamos lá? Banda Sigue-nos Eu conheci Aquela figura do campeão Peno balapada Peno balapada Eu enlouqueci Tinha logo a guaná Peno balapada Peno balapada Eu conheci Aquela figura do campeão Peno balapada Peno balapada Eu enlouqueci Tinha logo a guaná Peno balapada Peno balapada Vem pra mim Vem pra mim Vem dançar Vem dançar Vem dançar Peno balapada 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 O que é isso? Tambada, eu Tambada, oh, oh Tambada, eu Tambada, oh, oh Tambada, eu Tambada, oh, oh Tambada, oh Tambada Me dá um beijo, vem me amar Estou doidinho pra te acargar De tanto bate o meu coração Isso é amor, amor ou é paixão? O seu gigado pole comigo O meu chassi persista é perigo O seu dançado já está escrito Quero gozar um pouco contigo É não é nada, eu quero gozar É não é nada, eu vou lhe mostrar É não é nada, eu quero gozar É não é nada, eu vou lhe mostrar Me dá um beijo, vem me amar Estou doidinho pra te acargar De tanto bate o meu coração Isso é amor, amor ou é paixão? Maravilha, Banda Signos Olha, qualidade musical é isso aí É Banda Signos Solado O Solado Vocês trouxeram esse diferencial de banda, né? Porque outras bandas até faz Um ou duas Mas vocês tem um repertório vasto De solo E as pessoas gostam muito, né? As festas de santo, né Edson? Nós fazemos demais Solado E festa de santo, está com saudade? Está voltando, vai voltar Vai voltar Ligue pra Banda Signos Que eles já estão prontos Pra fazer a sua festa Simbora? Então vamos lá Signos Signos São você Tá bom E aí E aí E aí E aí E aí Oh E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.